Música Olá, eu falo agora sobre os projetos protocolados na última semana aqui na Câmara de São José do Rio Preto. O vereador Jean Charles Serbeto apresentou o projeto que obriga a emissão de diplomas em braile para alunos com deficiência visual nas instituições de ensino médio e superior de Rio Preto. O vereador Júlio Donizete protocolou o projeto com o objetivo de implantar o Programa de Diagnóstico e Acompanhamento Integral de Alunos com Dislexia, TDAH ou Transtorno de Aprendizagem no município. Proposta do vereador Paulo Paulera inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal de Homenagem às Vítimas da Covid, a ser celebrado anualmente em 4 de abril. Proposta do Poder Executivo abre no orçamento fiscal do município um crédito adicional suplementar no valor de R$ 364.263,00 para reforço de dotação orçamentária das Secretarias de Agricultura, Obras e Comunicação. O prefeito Edinho Araújo também assina projeto que institui a nova planta genérica de valores do IPTU para o exercício de 2022. O vereador Renato Pupo protocolou o projeto de resolução que obriga o comparecimento dos secretários municipais em reuniões das comissões permanentes da Câmara de Rio Preto. E projeto do vereador Jorge Menezes permite a ligação de água e instalação de hidrômetro em áreas verdes revitalizadas e mantidas por particulares. Lembrando que você pode consultar todos os projetos em tramitação no Poder Legislativo no site da Câmara Municipal. Você acompanha todas as votações durante a programação da TV Câmara, o canal do Legislativo.